Os condutores que passam pela BR-259, trecho entre as cidades de Gonzaga e de Santo Fijan de Minas, precisam ter o cuidado redobrado lá. Começa o período de chuva na nossa região, essa é uma realidade, olha lá. Parte da pista apresentou uma queda, mas que queda, hein? Parte da pista não, né? Vamos dizer, quase que é metade. Olha só, nossa equipe solicitou informação, né, do DR sobre essa situação aí e até o momento aguardando o retorno, né? É, só não responde no tempo hábil, né? É, responde aí, gente, pra gente explicar pra população o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Até que não tem problema não responder a gente, né, a nossa produção não, mas tem que responder a população, né? E nós, além de sermos profissionais da comunicação, a gente também é cidadão e paga imposto, né? E é um trecho que a gente circula, meu diretor mesmo, Albuquerque Júnior, quase que de 15 em 15 dias passa aí. Então ele precisa saber, coitado, que dia que vocês vão mexer aí, se vai afundar o resto da pista. E se cair esse resto dessa pista aí, Jarão, simplesmente vai ficar incomunicável, incomunicável. Conta como aconteceu uma vez aqui próximo a Brejalbinha. Você lembra, Lamonê? Deu uma chuva terrível ali, levou tudo, foi no ano de 2005. Levou tudo, 2005 pra 2006. Acho que foi em janeiro de 2006. Olha lá o que aconteceu. Não, não, responde aí, gente. É o DR dessa vez aí, né? Responde pra nós aí o que vai ser feito aí. Atenção você de Santo Efigênio de Minas e de Gonzaga também, né? Região lá do meu amigo Andrezinho, Andrezinho Guimarães, grande irmão, querido.